Música Boa tarde, quarto ano. Vamos começar com a nossa oração. Mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como um nos céus. O bom nome de cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a invitação, mas livrai todos os males. Amém. Vamos começar com a nossa chamada Clara Vitória. Nayara Aline. A gente vai fazer uma atividade bem bacana, na noite de língua portuguesa, certo? 29 de maio de 2021, na página 31. Na página 30, vocês vão observar um texto, vocês vão ler. E na página 31, vocês irão responder conforme o texto, certo? No primeiro, vocês vão... O texto que você leu é o quê? Ele vai ser um divertido, triste ou dramático. No segundo, o que Calvin e sua mãe estavam fazendo. No terceiro, vocês vão marcar com X a figura que representa com a mãe de Calvin e como ela se sentiu depois da brincadeira. No quarto, o que Calvin quis dizer com o plano dela saiu pela culata. No quinto, de acordo com o que Calvin afirma no último quadrinho, qual era o plano dele com a mãe? No sexto, você já aconteceu alguma situação dessa com você, relata a sua experiência, uma resposta pessoal. No sétimo, também, essa é uma resposta pessoal sua, onde você vai considerar a situação que reencontramos no dia a dia das brincadeiras entre pais ou responsáveis, família e porquê. Depois da nossa atividade em língua portuguesa, vamos para o livro de oficina de negócios, na página 12, onde vocês vão encontrar um tema chamado sonhar. Na página 13, vocês vão responder a atividade de acordo com a parte da página anterior. No primeiro, vocês vão ver que o João Henrique sonhava em fazer algo para aumentar a sua renda e dos seus amigos. Pescadores, vocês vão marcar o X, o que é importante para ele não desistir dos seus sonhos. No segundo, vocês vão pintar apenas os quadradinhos características fundamentais para alcançar um sonho. E no terceiro, e você? Qual é o seu sonho de hoje? E vocês vão colar aqui abaixo um sonho que você tem. Bom, de acordo com o que vocês depois fizeram a atividade, vamos fazer outra atividade na matéria de português, certo? Que é mais, vai mandar uma folhinha dessa, chamada produção de texto. Aqui na produção de texto, vocês vão escrever uma história sobre uma princesa. Vocês vão pensar no texto e escolher os elementos da história. Ou seja, cada quadradinho aqui é falando sobre o começo da história. Como vocês irão começar. Quem vivia a princesa? Onde ela vivia, né? Onde era a princesa? Como era a princesa? E o que queria a princesa? Quem ajudou a princesa? O problema da princesa ficou resolvido como? O problema da princesa foi resolvido como? Cada um desses quadradinhos são elementos diferentes, onde vocês vão criar sua própria história. Certo? Bom, nossa tarde de hoje também foi bastante recheada. E chegamos ao final. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana. E espero vocês para a nossa próxima semana. Tá certo? Tchau e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí You